O sonho de melhorar de vida, um convite tentador e uma armadilha. Era meu sonho, era ajudar meus filhos, meus netos, minha mãe. A gente fica tão cega que a gente não escuta ninguém. E se eu tivesse escutado pelo menos minha mãe, eu não tinha ido. Muitas vítimas do tráfico de pessoas têm medo e vergonha de contar suas histórias. Nós viemos até aqui, onde funciona o projeto Resgate, uma organização que se dedica às vítimas do tráfico internacional de pessoas para conversar com uma mulher que passou por todo esse sofrimento. Medo e vergonha impedem que essa goiana revele a identidade dela. A mulher de origem humilde conta que teve a infância e a adolescência difíceis. Ela chegou a morar na rua depois de ser expulsa de casa porque estava grávida. Isso aos 16 anos. Nunca tive a infância, foi só trabalho nisso. Então, quando tinha uns 14, 13 anos, a gente já foi poleria, cortar tijolo, fazer peia. Então, não tive a infância. Com muita luta, ela conseguiu a profissão de cozinheira. Mas o dinheiro ainda era pouco. Uma oferta de uma estranha, que se aproximou aos poucos, parecia ser a solução para todos os problemas. A gente foi meio que pôs na cabeça que lá tinha uma oferta de emprego de restaurante que a gente ganhava abaixo de 9 mil reais. Então, era muito dinheiro aqui para a gente, que tem a família igual a gente tem, que não tem condições, né? Aí ficou com isso uns três meses na minha cabeça. Aí eu resolvi. E aí eles pagaram o passaporte para mim. Pagou tudo. O destino foi Portugal. Quando você percebeu que era uma cilada? Quando eles me pediam as documentações. Aí o homem olhou e falou, Eu não sei, mas ela parece que é um pouco de idade. Ele falou, mas tem um corpo bonito. Ouvindo aquilo, você teve a certeza? Teve a certeza que eu já tinha caído. E aí você se viu de mãos atadas? Eu caí num desespero tão grande, mas eu me sustentei. A mulher foi levada para uma casa de prostituição. Já me subir, mandaram eu trocar de roupa, tomar banho, trocar de roupa. Se eu quisesse jantar, que eu já tinha para trabalhar, para tirar a janta. Falei, mas eu nunca trabalhei nisso. Nem aprende. A rotina era desesperadora. Você ia ao banheiro, o segurança ia atrás de você, a conzinha, o segurança ia atrás. Para dormir, segurança na porta. Ou então soltava esse cachorro no quintal. Eu tinha gente que ficava com 10, 15 anos, para receber um prato comigo. Quando eu acertava a noite, eu estava descontando, eu estava devendo o drogo. Ela chegou a pensar em tirar a própria vida. Eu queria pular de lá de cima. O que te segurou a não fazer isso? Foi Deus. Uma doença de pele foi a salvação dela. A psoríase, provocada principalmente pelo estado emocional. Eles me deixaram por um porão. Esse médico veio, ficou comigo e falou, pode tirar ela. Depois de quase três meses de exploração, ela foi deixada na porta do consulado brasileiro em Portugal. De acordo com uma pesquisa feita pela Universidade Federal de Goiás, que analisou dados da Polícia Federal, Goiás ocupa o primeiro lugar no ranking indigesto de tráfico de pessoas no país. Se falta educação, se falta lazer, se falta cultura naquele lugar, ela se torna uma vítima fácil para o aliciador. Porque, na verdade, o grande problema do tráfico de pessoas é que ele trabalha com o sonho das pessoas. Então, o tráfico, ele te oferece tudo o que você sonha. Quando você cai na rede, ele arranca de você tudo o que você tem. O mundo obscuro do tráfico internacional de pessoas faz milhares de vítimas e movimenta bilhões de reais. É o terceiro crime mais rentável do mundo. E as marcas deixadas dificilmente desaparecem. Ela se sente uma coisa, porque ela foi explorada, violentada e abusada. Ela não é mais um ser humano. Você acha que um dia vai conseguir ser feliz como antes? Não. Nunca mais. A marca ainda é muito forte. Dói. Nunca vai ser a mesma pessoa.